E falando em mercado, parece que as mercadorias no maior marketplace vão aumentar. E isso é verdade, Tiago? Pois é, é verdade sim, mas por a verdade as compras pela internet vão ficar mais caras. O Mercado Livre anunciou nesta semana, ontem na verdade, quinta-feira, mudança geral na política de custos aos vendedores, o que impactará no consumidor final. As atualizações entrarão em vigor a partir de janeiro de 2022. Entre as principais mudanças estão a alteração nos parcelamentos sem juros e no prazo de recebimento do dinheiro das vendas. Ou seja, quem vender vai ter o dinheiro mais tempo com o mercado público e menos vai demorar mais a ter o dinheiro no bolso. Segundo o anúncio oficial da plataforma, as mudanças estão ocorrendo por conta do atual contexto macroeconômico do Brasil. As modificações são necessárias para que o marketplace continue sendo sustentável. Subsídio no frete dependerá da reputação do vendedor. Então aquela entrega rápida, full, com frete grátis vai ter menos ofertas. Parcelamento em 10 vezes sem juros somente para produtos acima de R$ 300. E mudanças também no mercado pago. É que as contas de pessoas jurídicas deixarão de gerar rendimentos. Talvez um dos fatos que pode afastar mais vendedores do mercado livre. É o tão criticado mercado mandando recado que para se manter ativo num cenário desafiador é preciso fazer mudanças e mudanças que mexem no bolso do consumidor. No bolso da população.